Você vai conhecer agora a história da menina Maria Isis, de apenas 6 anos, moradora de Itupuranga. Ela possui uma síndrome rara. Com poucos meses de vida, foi descoberto que ela sofre de uma síndrome que não tem cura e que ocasiona dezenas de convulsões todos os dias. A família criou uma rifa e pede doações para Maria Isis para a compra de medicamentos para que ela possa realizar o tratamento e ter uma condição de controlar a doença ao longo do tempo. A Maria Isis, a gente teve o diagnóstico dela com 6 meses, da síndrome de West e agora com 6 anos ela passou para a síndrome de Lennox. É uma síndrome rara, não tem cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura, essa síndrome. Ela tem mais de 100 convulsões durante o dia, direto. E além da síndrome, ela tem o autismo também. A gente já fez esse tratamento duas vezes. A primeira vez que a gente fez, ela ficou 6 meses sem crise nenhuma. E a segunda vez, a gente ficou um ano inteirinho. E nesse um ano inteiro, ela progrediu bastante. Ela desenvolveu muito. Ela não caminhava e ela começou a querer caminhar, né? Depois que a gente fez o tratamento. A gente tem outras despesas também, né? Tem várias despesas com ela, com outros medicamentos também, né? E não tem como juntar 7 mil reais, assim, de uma hora pra outra, né? A gente entrou na justiça já, né? Só que a gente não consegue ver ela tendo crise direto. E conforme vai passando o tempo, ela vai aumentando as crises, né? Ela pode chegar a ter mais de 300 crises por dia, né? Então, quanto antes a gente fizer, vai ser melhor pro desenvolvimento dela, né? A mãe de Maria Isis também fala sobre a rifa e o PIX disponibilizado para ajuda na compra de seus medicamentos. Todo mundo que tá doando pelo PIX, a gente tá colocando o número na rifa, né? Então, independente do valor que quiser doar, a gente vai colocar na rifa também, né? Pra poder participar. E cada um real que é doado pra ela, será muito bem-vindo, né? A gente agradece de coração que a gente quer ver o bem dela, né? A gente quer que ela ande, que ela desenvolva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí